Fala minha galera aqui é um canal de notícias e fofocas do Ed, vamos falar da Xuxa Meneghel Xuxa Meneghel vendeu a sua mansão em Miami nos Estados Unidos pelo valor de 35 milhões de dólares aproximadamente 174 milhões de reais na cotação atual de acordo com o site TMZ, a apresentadora fechou o negócio com o rapper Rick Ross segundo o portal Rap Mais, Xuxa adquiriu o imóvel em 1999 por 1 milhão de dólares pouco mais de 4 milhões e 900 mil reais na cotação localizada em Star Islã, região cercada de celebridades na Flórida o rap planeja uma grande reforma na propriedade para deixá-la ao seu gosto construída em 1992, a mansão de dois andares tem mais de 900 metros quadrados de área útil e conta com 6 quartos, 9 banheiros, piscina aquecida, sala de entretenimento, um bar molhado área de café da manhã, área de jantar, sala de jantar formal, salguão de entrada, lareira banheira de hidromassagem, dispensa, closet, um terraço de tem ampla vista para água em uma doca de 12 metros quadrados a assessoria de imprensa da apresentadora nega que o imóvel seja de sua propriedade hoje testemunha